Se fosse, não faria isso, não estariam lá a Michele aparecendo ali atrás, né? Tô aqui, ei, não, não, é ridículo aquele vídeo, é ridículo com tudo que tá acontecendo lá no Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul, né? Aí ela aparece, ei, eu tô aqui, ei, tipo, oi, ah, é, eu tô aqui Ih, uma primeira dama, um papel, vergonhoso pra não falar outra palavra, né? Que papelão, vai ter tido que cê pedi, pedi pra afastar, ó, dona, dá licença aqui, que aqui não é pra cê, né? Que cê é quem? Cê jogou na onde? Cê jogou na onde? O Barbudinho aqui já tem o quê? Tem a tricampeão já aí da parada, né? Três vezes Quatro, cinco Se a gente for colocar 30% de 30% Só ganhou duas por causa do Barbudinho Então se a gente for colocar o Barbudinho Já é pentacampeão E você jogou na onde? Você só esbanja até onde eu sei, né? Sai daqui, aqui não é lugar pra você não Que vergonha, gente Que vergonha E fala duríssimo aí Do senador, igual eu já postei Esse vídeo, mas vou falar mais uma vez Pede sanção Contra o Brasil E diz que o Molusculo É um, abre aspas Chavista Ante-americano Isso aí é óbvio Isso aí é muito mais que óbvio, né? Vamos ver aí Ano que vem, caso O Donald Trump Pensa aí, né? Nas próximas eleições Acredito que o recado Será dado ao Brasil O recado vai ser duro Vai ser duríssimo Eles estão contando, né? O pessoal aqui do Brasil Tá contando com um esquerdista Vencendo lá novamente Porque se for O Donald Trump Vai ter recado E caso o recado não seja Acatado Acredito que nós vamos Ó Sanção só rebenta o país Infelizmente O pessoal aqui do Brasil